Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Ai que no meu coração Era lindo com você Na calçada pelas ruas Eu ouvi você dizer Eu sou toda sua Era lindo nosso amor No meu quarto, na sua sala Me desvia pra você E você me amava Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Era lindo por você Na calçada pelas ruas Eu ouvi você dizer Eu sou toda sua Era lindo o nosso amor No meu quarto, na sua sala Me diz que ia pra você E você me amar Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Vem que eu te espero com paixão Vem que eu te espero com paixão Vem que eu te espero com paixão